Faltar 2 minutos pra dar 5 minutos Bora pegar o máximo de kill nessa porra Cara, na primeira move aqui a gente quita, vamo... Guys, vamo ver se ia atirar nesse cara aqui então, ele tá dentro do cone Ah, saiu Na primeira move, vamo entrando na box, se foda Vamo falando o tempo Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vai, 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 vai Só fighta, só fighta Sem Sem Box Matei, oh my god Comigo Matei, oh my god Calma aí, pai Já vai, já vai, já não para, já não para Tem um último solo aqui, seu branco Vamo matando, vem aqui, vem aqui Tô batendo, chadão